Tem uma música bonita, Darling, composição nossa, do Tony Matias, é muito legal, né? E nós vamos cantar pra vocês, assim como existe o céu e o mar, o verde feito por Deus. Vamos lá, Dori Kualé! Alegria, alegria! Alegria, alegria! Alegria, alegria! Alegria, alegria! Alegria, alegria! O amor dessa mulher! Alegria, alegria! 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 Alegria, alegria!